Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live do Alvo. Para a gente falar sobre melhorias, sobre o lançamento do nosso produto. Aqui eu sou o Rodrigo. Para quem não me conhece ainda, eu trabalho no time de produtos aqui da Alvo. A gente tem aqui com a gente o Rafael Marquesi, que trabalha na parte de implantação. Muitos de vocês já devem conhecer ele. Se presente para a galera, Marquesi. Boa tarde, boa tarde, pessoal. Bom, eu sou o Marquesi, como o Rodrigo falou. Sou o supervisor de implantação aqui da Alvo. Realmente, como ele comentou, muitos já devem ter falado comigo em algum momento. Já devem ter passado pelas minhas mãos. Faz parte do time que acolhe os clientes quando começam a utilizar a nossa ferramenta. Então, assim que você assina o contrato e entra aqui para dentro da nossa base, é comigo aqui com o meu time que vocês têm o primeiro contato. Bom, então como vocês estão vendo aí, hoje o nosso objetivo é falar de mais uma melhoria que o time da Alvo está trazendo para vocês aí, referente ao nosso módulo financeiro. É uma função muito importante. É uma função que a gente vai falar bastante. Ela traz um impacto extremamente positivo para qualquer gestão de negócio que nós tenhamos aí, que é a função da conciliação bancária. Então, muitos já podem entender o que é. Quem utiliza algum sistema financeiro já pode, em algum momento, ter passado por essa funcionalidade. E agora é mais uma coisa aí, mais uma função, mais uma feature que nós trazemos para dentro do nosso sistema, exclusivamente para o nosso módulo financeiro. E a gente vai falar bastante sobre isso e a importância dela aí, né, Rodrigo? Exatamente. Vai ter um bônus também, pessoal. A gente falou da conciliação bancária, mas assim que a gente for apresentar, vocês vão ver que a gente tem mais novidades também. Segredo, segredo. Não contem ainda, não. Legal. Vamos dar um tempinho para o pessoal entrar. Pessoal que está na live, compartilha com as pessoas que vocês conhecem, que têm empresas do álbum. Por mais que seja uma melhoria voltada para quem já utiliza o álbum, vocês já vão poder estar utilizando ela dentro do módulo financeiro. Pode ser que você tenha algum conhecido, alguma empresa. Também vai ser beneficiado aqui com o álbum. Compartilha com ele. Curte aqui a nossa live, tá bom? A gente vai aguardar que vocês entrarem. Dá uma boa tarde aqui para a gente. É, já tem uma galera entrando aí, né? A gente pode acompanhar. O Luciano já está aqui conosco. O Rafael Campos, o Adonis, né? Então, sejam muito bem-vindos aí à nossa live. Boa tarde, pessoal. Hoje, como eu disse, né? Vamos falar bastante sobre a conciliação bancária e abordar bastante sobre isso aí. Ah, importante, sim. Dúvidas, né? Já vou dizer, vou usar meu lado influencer, aqui, Rodrigo. Quem não é inscrito, se inscreva, né? E aqui a gente está usando muito o nosso canal do YouTube para lançar melhorias. Então, assim, as nossas lives estão aqui. Temos aí videoaula, temos conteúdo demais do nosso canal, podcasts, né? Que o nosso CEO fez. Então, a Max já está com a gente aqui. Boa tarde, Max. Então, temos muitos podcasts aí para todos os segmentos que a gente atua, né? Então, é bem legal o nosso canal do YouTube mesmo. Nos acompanhe por aqui. Ele é bem bacana. Tem o nosso blog. Tem muito material lá também. Institucional, material para você tirar uma dúvida. Pô, como é que eu precifico tal serviço? A gente tem coisa no blog lá que ensina a fazer precificação, né? A gente tem os podcasts, como eu falei. Então, nos sigam aí nas redes sociais para vocês poderem acompanhar. Bom, pessoal, a gente é entrando aqui. Eu acho que é bom, né, Marques? Pode ter cliente aqui que não utiliza ainda o módulo financeiro, né? Que não conhece o recurso que a gente tem dentro da nossa plataforma. A gente vai passar para vocês, pessoal, uma visão geral de como que o módulo financeiro funciona, tá bom? Para vocês verem se encaixa dentro do processo de vocês. A gente tem o nosso time de atendimento à disposição onde vocês conseguem ver mais detalhes sobre o módulo para ver se ele vai se encaixar na regra fiscal da qual você está hoje nessa empresa e para ver se tudo mais faz sentido, tá bom? Vou pedir para o Marques mostrar aqui para vocês. Ele é a melhor pessoa aqui para mostrar como que os clientes do dia a dia já chegam aqui para a gente. Como é que eles fazem a implantação do módulo financeiro do Alvo. Como que isso ajuda eles no dia a dia, tá bom? E a gente vai deixar com toda certeza o nosso contato do time de atendimento. aguardando vocês, tá? Que não utilizam o nosso módulo para conhecer um pouquinho mais a respeito, tá bom? Marquesi, o pessoal acho que está entrando aqui ainda. É, sei que, mano, se você quiser compartilhar a tela, né? E demonstrando, a gente vai abordando um pouco sobre o módulo financeiro. Vai explicando ali como é que são os seus objetivos principais, como que isso ajuda, né? No dia a dia mesmo, numa gestão. E a gente vai abordando, como eu disse, pessoal, o objetivo é conciliação bancária. Não se preocupem, vamos chegar lá. Mas é que para chegar numa conciliação bancária, a minha ideia do Rodrigo é dar uma explicação para vocês de como funciona, né? Como que é o módulo financeiro, onde é que ele tem ali as suas principais forças numa gestão de negócio, né? Então, a conciliação bancária, ela é uma etapa, tá? Acho que é muito importante a gente falar, bom, o que é a conciliação bancária? Antes da gente aprofundar e já falar disso, cara, vamos falar como é que o módulo financeiro funciona, né, Rodrigo? Acho que isso é o mais importante. Porque a conciliação bancária, assim, dando um overview, ela é como se fosse a... Sabe aquela regra dos três, né? Deixa eu ver se realmente está tudo certo. Isso é a conciliação bancária. Mas para a gente chegar até lá... É, mas acho que para a gente chegar até lá, né, Rodrigo? Tem algumas coisas antes que é importante nós fazermos, né? Então, pô, deixa eu mostrar ali, só por cima um contas a pagar, um contas a receber, né? O Fatu. Então, calma que a gente vai passar por tudo isso. O Rodrigo já deu um spoiler aí do que aconteceu. Tem gente no chat que já pegou. Então, acho que eu vou deixar ele comentar um pouco sobre essa melhoria aí. Legal, pessoal. Para quem ainda não conhece o módulo financeiro, a gente tem toda uma gestão do que você paga, né, e do que você recebe ali também no seu dia a dia, tá? A gente controla isso aqui hoje através do nosso menu financeiro, tá? Para quem ainda não conhece. A gente tem aqui a parte de contas a pagar e contas a receber. Então, assim, o spoiler já vai aqui no começo, né? Isso que a gente está vendo aqui são os totalizadores. Foi uma melhoria que a gente lançou aqui também, junto com a conciliação bancária, tá? Para poder ajudar vocês na gestão ali dos recebimentos, dos pagamentos que vocês realizam, tá? Isso aqui é base para a conciliação bancária, né? Quando a gente vai falar de conciliação bancária, a gente justamente quer conciliar aquilo que a gente recebeu dos nossos clientes, aquilo que a gente pagou aos nossos fornecedores, com as movimentações do nosso banco, né? Nisso a gente cai aqui na tela de contas a pagar e tela de contas a receber. Luciano já falou que ficou bem legal aqui. Luciano, a ideia é justamente essa, cara. Quando você acessar aqui a tela de contas a pagar e contas a receber, você poder ter essa visão aqui de maneira clara. Pô, o que eu tenho de contas aqui? Eu tenho que pagar o que eu tenho que receber do meu cliente que já estão atrasados. A qual eu já devo direcionar a minha equipe para que eles possam correr atrás disso aí. Talvez não queira pagar juros, multa, no caso de um pagamento. Já te pode efetuar nenhuma comunicação com o seu cliente a respeito disso. A gente trouxe aqui também um filtro muito importante que é aquilo que vai vencer hoje, né? Esse vencer hoje aqui, ele vai te trazer o valor do que você tem para receber naquele dia. E também daquilo que você tem que pagar naquele dia, né? Acaba que na correria do dia a dia, tem uma informação dessa que, de fato, está sendo apresentada para você de uma maneira clara. Se não precisar aplicar nenhum filtro aqui, você precisa acessar muitos fluxos do sistema. É extremamente importante, né? Aqui, pessoal, a gente tem também os pagamentos futuros, tá? Explicando assim de maneira geral o que é o pagamento futuro, ele vai ser basicamente aquilo que vocês ainda não receberam, que já está sendo mostrado aqui na frente, aquilo que eu não pago. E aquilo que você ainda não está atrasado. Então, assim, o pagamento futuro é o que você vai ter para pagar amanhã, no próximo mês. Então, a visão geral, dentro daquilo que você aplicou de filtro aqui, pessoal, talvez por um fornecedor, talvez por um período em específico, é o que você tem pela frente ali de recebimentos e de pagamentos também. Beleza? É, isso é muito importante, pessoal. Assim, os filtros, eles realmente servem, né? Porque é como o Rodrigo comentou. Quando você cai na tela, você tem uma visão geral, né, Rodrigo? Então, você já bate o olho, você já sabe como é que está ali a estrutura, seja do contas a pagar, seja do contas a receber. Mas eu gosto de falar bastante que os filtros, galera, os filtros, usem e abusem dele. Porque, assim, numa rápida decisão, né, pô, beleza, eu sei que eu tenho isso aí até a quantidade de lançamentos ali que eu tenho na minha base, no meu sistema. Mas e essa semana? Quanto que eu tenho essa semana? E esse mês? E esse trimestre? Então, é muito importante vocês usarem os filtros, né? Principalmente filtros de data, né, Rodrigo? Acho que é um dos filtros mais comuns. Por quê? Porque vocês se planejam, né? Acho que a gente está falando de módulo financeiro. Então, a gente está falando ali do financeiro da empresa, né? Então, pô, o que eu tenho para... Eu plantei um cliente, né? Eu vou trazer bastante cenário disso. Eu plantei um cliente uma época que falou, foi, ó, aqui, meu caixa, eu faço ele semanal. Então, semanal, eu pego toda segunda-feira, eu vejo o que eu tenho para receber, o que eu tenho para pagar. E funciona muito bem para ele. Então, ele usando esse filtro agora de data, né? E tendo essa visão dessa melhoria que a gente colocou dos totalizadores em cima, né, Rodrigo? Eu acho que ele já bate o olho. E ele já sabe, assim, matematicamente, né? Acho que a gente... Cara, eu tenho mais para pagar do que eu tenho mais para receber. Então, vamos correr atrás. Ou, se tudo der certo, o contrário. Eu tenho mais para receber do que eu tenho mais para pagar. Então, usem e abusem de filtros, né, Rodrigo? E os nossos filtros ali são totalmente aplicáveis, né? Se você mudou alguma coisa, ele recalcula e edita. Mostrando os nossos valores. Justamente. Para falar da parte do pago aqui, pessoal, acho que é mais interessante mostrar do contas a receber, né? Ver aquilo que a gente, de fato, recebeu. Uma notícia boa, Rodrigo. Começar com a semana com a notícia boa. Uma notícia boa para vocês. Então, assim, dentro do filtro que vocês aplicaram aqui, pessoal, seja por perigo, seja para um cliente em específico, para uma categoria de recebimento, a gente vai mostrar para vocês, dentro do período aqui, o que foi pago, o que foi, de fato, recebido, né, do seu cliente. Anteriormente, né, isso daqui, eu acredito que vocês utilizavam muito a opção de exportar os relatórios, poder olhar aqui, somar, né? É, isso aí, muito, muito. Era a rotina, né? Aplicava a fórmula lá no Excel, exatamente. A ideia é que se quiser, talvez, uma informação um pouco mais detalhada, talvez você queira exportar isso aqui, utilizar dentro de algum processo dentro da sua empresa, você pode continuar utilizando o relatório exportado tranquilamente, mas o objetivo de baixar esse relatório anteriormente era justamente ver isso daqui, pessoal, já está lá de cara aqui agora, tá? Isso é justamente a facilidade que a gente quer trazer para automatizar ao máximo, assim, os frutos de vocês, para que vocês, de fato, não tenham tempo, né, para focar no seu cliente final, no atendimento ao seu cliente, né? É, uma tomada de decisão mais rápida, né, Rodrigo? Justamente. Isso aqui é o principal, né? Se abriu essa tela, você já tem acesso a essas informações. Então, isso aqui a gente ganha bastante tempo no dia a dia. E, por último, pessoal, dos totalizadores, a gente tem, tipo, o total no período, né? Esse total no período aqui, ele vai ser dentro daquilo que você filtrou, né? Você pegar o valor total deles e, de fato, fazer uma comparação. Se dentro do meu período eu tinha esse valor aqui a ser recebido, eu, de fato, recebi esse valor dentro do período, se eu não recebi esse valor, esse valor está para vencer ainda futuramente, ou esse valor, ele já está atrasado, né? Então, a gente acredita que com esses filtros aqui a gente vai ajudar bastante no processo de vocês, nessa tomada de decisão mais rápida. É, eu acho que é importante frisar, e a gente começou falando bastante de filtro, que algumas informações, né, Rodrigo, a nossa Dash financeira até traz, né? Então, por exemplo, ali a previsão e tudo mais. Mas, assim, turma, lá na Dash financeira, vocês já devem reparar, lá é uma visão mensal, né? Então, como é que está o mês como um todo, né? A gente não consegue aplicar datas, ou como o Rodrigo muito bem comentou, um cliente específico, né? Então, a ideia desses totalizadores que nós colocamos lá na tela de contas a receber ou contas a pagar para um fornecedor, é trazer para vocês essa experiência, né? E essa facilidade de falar, cara, eu quero saber o que eu tenho para receber do meu cliente X. Então, você aplica um filtro, coloca uma data, né, Rodrigo? E aí, ele já traz para você o total lá. Pô, eu quero saber o que eu tenho para pagar daqui até o final do ano de aluguel. Então, desde que você tenha cadastrado essa contas a pagar, né? Traz especificamente desse fornecedor. Então, o nosso pensamento com essa melhoria foi justamente nos filtros. Trazer para vocês uma possibilidade, né, de buscar a informação de acordo com o que precisa e ter a informação rápida ali dessas somatórias, né? Então, usem e abusem de filtros para poder realmente trazer totalizadores ali de acordo com o que você está buscando mesmo. Acho que ficou bem bacana essa ideia aí. E dúvidas, pode mandar no chat, né, Rodrigo, qualquer coisa. Ah, Rafael, não entendi. Rodrigo, não entendi ali aquele indicador, né? Então, como é que chegou nisso? Cara, nosso time de atendimento entra em contato com vocês, explica, faz um treinamento, né? Então, qualquer dúvida, mandem no chat aí que a gente vai respondendo, se possível, aqui já durante a live mesmo. Mas, assim, é como a gente falou, nosso foco vai ser conciliação bancária. Rodrigo já deu ali o spoiler, né? Deu o spoiler no começo e já soltou a melhoria logo de início. Mas, qualquer coisa, mandem no chat aí que a gente vai respondendo ao longo da live, tá? Pô, legal, pessoal. Conciliação bancária. Já vamos entrar na conciliação bancária, né? Então, assim, uma vez que a gente já entendeu todo esse fluxo, a importância do contas a pagar, do nosso contas a receber, a gente já vai ter a novidade aqui, que é a conciliação bancária, tá? Que seria o quê? Seria a gente apresentar para vocês esse saldo, né? Qual que é o saldo do seu banco, né? Dadas as movimentações que você realizou dentro do aula. Ou a gente mostra isso aqui através do relatório, né? Você consegue ali, de fato, aplicar uma estrutura de filtros onde você vai chegar a esse resultado, assim como aqui na parte da dashboard financeira, mas a gente quer trazer isso de maneira facilitada, de maneira específica, tá? Para quem é cliente do financeiro, ainda não viu onde fica a conciliação bancária, fica bem aqui, ó, pessoal. Financeiro, bancos e conciliações. Eu acho que antes da gente mostrar, Rodrigão, desculpa te cortar, pessoal, para quem ainda não conhece o módulo financeiro, tá? Eu sei que, às vezes, podem ter clientes, né? Que entrou para conhecer essa função, mas ainda não tem o acesso. Cara, deixa no chat o número de vocês, né? Ou só o nome da sua empresa, que a nossa equipe de atendimento, ela entra em contato, faz a apresentação do módulo financeiro como um todo, né, Rodrigo? Eu acho importante. E, assim, só dando um overview para vocês, que é o que é o nosso módulo financeiro, cara, o nosso objetivo é ajudar vocês na parte final do processo, né, Rodrigo? Eu acho que é assim, vamos lá, vamos pensar aqui, pelo menos muitas empresas, né, que a gente já implantou, quando é que o módulo financeiro entra? Quando eu realmente preciso receber do meu cliente. Então, no papel é muito bonito, meu cliente me liga, pede meu serviço, eu vou lá, eu executo, né? Então, eu deixo tudo pronto, mas e agora? Vamos lá, como é que eu recebo do meu cliente, né? Então, o nosso módulo financeiro, ele vem para isso. Realmente, pô, eu executei uma atividade no alvo, né? Gerei o meu relatório, mandei lá com as fotos, né? Com o meu checklist, tudo bonitinho. Cara, e agora? Como é que eu faço? Toda atividade, quando você tem um módulo financeiro do alvo, toda tarefa, né, ou ordem de serviço, seja como você chama aí na sua empresa, aqui dentro do alvo nós chamamos de tarefa, por isso que vocês vão me ver falando muito esse termo, mas toda tarefa que é executada dentro do alvo, ele gera uma fatura, tá? E aí, uma fatura, vocês imaginam, como sendo uma fatura de cartão de crédito. Vou trazer para o cenário aí do brasileiro, né? Então, pô, é uma fatura, está aqui o que eu estou te cobrando e agora eu preciso receber. Então, a fatura, ela é o primeiro passo do módulo financeiro. Então, vocês vão ver, nós chegarmos em conciliação bancária, mas para a gente chegar lá, a gente passou por tudo isso, tá? Imaginem que, pô, criei uma fatura, o Rodrigo pode até clicar depois só para a gente ver um documento, se tiver nessa nossa base de testes, né? Vamos ver se tem uma faturinha aí, Rodrigo. Ah, tem lá, ó. Então, pô, fatura é tudo aquilo que eu estou cobrando do meu cliente, tá? Então, assim, pô, fui lá, executei, fiz uma manutenção preventiva, né? Para o cara, mil reais, tudo lindo. E agora? Agora eu vou cobrar do meu cliente. Então, eu posso criar uma fatura, coloco as formas de pagamento que eu desejo, né? E vocês vão ver isso na conciliação bancária quando a gente apresentar. Foi uma transferência, foi via dinheiro, né? Foi ali um boleto pago. Então, tudo isso nasce na conciliação bancária, como eu falei. Ela é uma etapa do módulo financeiro e, consequentemente, uma etapa do processo financeiro da empresa de vocês. Não é que eu posso simplesmente chegar e fazer uma conciliação bancária. A gente vai te explicar como é que chega lá. Mas eu estou dando aqui a explicação de como é que eu chego lá com informações. Esse é o ponto. Então, se eu quero fazer uma conciliação bancária, né? Que, pô... Vamos lá, só dar a terminologia. Pô, conciliação bancária é o quê? É tudo que eu tenho, literalmente, hoje na minha conta bancária, né? Literal ali, no meu banco. Verso o que eu tenho na minha conta virtual, que é o alvo. Então, assim, eu lanço o saldo na minha conta do alvo aqui. Tem que bater os dois. Então, se eu tenho mil reais aqui, tem que ter mil reais do lado de cá. Conciliação bancária é isso. É os checks. Check aqui, né? Check aqui. Vai dando os pontos ali para poder estar de acordo. Então, assim, para a gente chegar nisso, é preciso ter uma fatura. Então, o nosso módulo financeiro, pessoal, para quem ainda não conhece, eu recomendo marcar uma apresentação para vocês conhecerem, porque ele ajuda realmente nessa parte aí. Pô, fiz a atividade, vou cobrar do meu cliente, né? Então, vou ali mandar uma fatura para ele. Foi parcelado em três vezes, né? Então, é muito legal. Fora os fornecedores. É uma parte importante do nosso negócio, né, Rodrigo? Acho que toda empresa, ela tem ali as suas despesas, né? Referente a isso, tá? Então, é uma parte importante. Então, você controla um contas a pagar também com perspectiva, né, Rodrigo? De como é que está andando a empresa. Isso é muito estratégico, digamos assim. Uma empresa que tem um caixa ali em que está tendo mais saída do que entrada é uma empresa que a gente precisa sentar e entender o que está acontecendo. Então, o módulo financeiro te dá essa visão, né? Então, você tem tudo que você tinha no service, né? Que é o alvo, com o módulo financeiro agora te ajudando na segunda parte da empresa. Então, acho importante a gente falar disso, Rodrigo. Antes de, né, falar assim, ah, está aqui o menu de modo de conciliação, que é para vocês entenderem, pessoal. A conciliação, ela é o ponto final ali do I, né? É o pingo do I. Falando, cara, está ok. Minhas contas estão fechadas. Está tudo de acordo. Mas o módulo financeiro não é só isso, né? É uma funcionalidade que a gente tem. Pô, a gente tem notas fiscais, a gente tem muita coisa legal dentro. Quando eu falo em notas fiscais, é a permissão, né? A função de você emitir sua nota fiscal pelo alvo. Então, de serviços, né? Ou de produtos. Temos ali a ideia também da entrada do XML. Já falamos em outras lives, né? Depois busquem no nosso canal lá. Você pode importar um XML de compra. Temos a parte ali de uma cobrança, né? De recorrência aqui na parte de contratos. Então, o módulo financeiro, ele é bem completo. Convido aí a quem não tem, quem está assistindo essa live, né? Que não tem ainda, marcar com o nosso time de atendimento. Eu garanto que ajuda bastante aí na rotina de vocês. Facilita. E faz o que o Rodrigo, acho que comentou anteriormente. Deixa vocês livres para trazer dinheiro para a empresa. Correr atrás de clientes. Fidelizar o cara. E cada vez mais entregar um serviço de qualidade mesmo. que é o que faz as empresas crescerem aí. Eu acho que quando o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre o nosso módulo financeiro. Mas que às vezes vão perceber, assim, a facilidade que a gente traz. Dada a integração com as duas áreas do sistema, né? Talvez quem é um cliente que ainda não utiliza o módulo financeiro. Ele pode achar que o financeiro é esse menu financeiro. Que aparece aqui no sistema. Mas o financeiro deve estar ligado com as tarefas que vocês executam. O pessoal poder faturar, de fato, uma tarefa. Talvez dentro do seu fluxo, tem um orçamento. Porque esse orçamento, em alguma etapa, ele precisa virar uma fatura. Ele vai gerar, de fato, uma venda. Um produto, de um serviço. O Alvaro também faz essa integração. Marquês já falou da importação de XML, né? Que é a nossa parte de compras. Cara, para quem utiliza hoje estoque, cara. Você, de fato, tem que fazer uma importação manual desses produtos. Pode ser um desafio. E através do módulo financeiro, você consegue pegar a compra que você fez do seu fornecedor. E já atualizar o seu estoque dentro do alto, né? Então, essa integração, a gente acredita que a gente consegue, de fato, pegar a operação de vocês, então. E, através do módulo financeiro, fechar completamente uma jornada dentro do seu processo. É, exatamente isso. Acho que você usou uma palavra, um termo muito bom, Rodrigo. Que é fechar a jornada, né? Pô, se a gente pegar ali... Então, vamos lá. Vamos abrir essa jornada, então, que o Rodrigo comentou. Pode ser tudo através de um orçamento, né? Tudo começou através de um orçamento. Depois virou uma atividade, uma tarefa, né? E, consequentemente, essa tarefa virá uma fatura que tem a integração com contos a receber. Então, vamos lá. A gente já falou aí de quatro passos dessa jornada, né? A conciliação bancária, ela vem para fechar. Então, acho que é muito interessante esse termo que o Rodrigo comentou. E a Milton, né? A Milton, espero que seja essa pronúncia mesmo. Sim, a atualização já está no ar. Provavelmente é uma questão de permissão. Vou pedir para o Rodrigo passar lá nas configurações, Rodrigo, dos colaboradores. Chegando aqui na conciliação bancária, a gente já vai apresentar os detalhes, Hamilton. Mas, assim, muito provavelmente não está visível para você. Porque pode ser que esse tipo de usuário não tenha uma permissão de acesso ainda para a configuração, tá? Então, a gente consegue já resolver aqui junto contigo. Senão a gente olha com mais detalhes, tá? É... Aliás, é só clicar assim, só para o professor entender. Clica no cantinho direito, né? Onde está escrito o nome. Vê perfil, né? Para abrir as configurações. É importante frisar. Como vocês já estão habituados dentro do alvo. Tudo é configuração, né? Tudo é permissão. Então, ah, eu não visualizo contas a pagar. Tenho certeza que é porque, né? No momento, não está liberado para ti. Seja por uma decisão estratégica da gestão, né? Ou passou despercebido. Mas tudo é liberação, tá? Então, se, como o Hamilton comentou aí, não está aparecendo para ele ainda, eu vou mostrar aqui. Eu pedi para o Rodrigo mostrar o caminho, né? Onde é que faz a liberação. Se ainda assim não estiver aparecendo, não se preocupe, né? Que a gente aciona o time aqui de atendimento. Entre em contato contigo e identifica o que é o ponto, tá? Então, vamos lá. Clicou ali no ver perfil, né? Vai abrir uma aba para nós. Aqui nas configurações, percebam os checkboxes. E aí nós temos lá embaixo bancos, ó. Então, tem as permissõezinhas lá, ó. Pode cadastrar banco. Eu e o Rodrigo vamos abordar bastante sobre isso. Por quê? Que conciliação impacta banco, né? Então, por isso que nós colocamos ali juntos. Então, nós temos ali, ó. Pode cadastrar banco e tal. E a última permissão ali, ó. Pode realizar conciliação bancária. Deixa ela permitida. Que daí você vai conseguir fazer todas as ações que nós faremos aqui durante essa live, tá? Qualquer coisa, eu vou pedir depois para o pessoal colocar o número do suporte aqui no chat, por gentileza. Que aí, né? Se precisar, já pode nos acionar. Ouça vocês mesmo. Só coloca o nome da empresa. Peço para o pessoal do atendimento também entrar em contato. E a gente já mata esse probleminha aí de configuração que não está aparecendo, tá? Mas beleza, Rodrigo. Bora lá, então. Então, vamos avançando mais um pouquinho sobre o financeiro. Eu acho que a gente deu um overview bem bom do que é o nosso módulo, né? Como ele funciona, qual, assim, o seu objetivo mesmo dentro da organização de vocês, né? Da empresa de vocês. E aí, falando de conciliação, antes da gente mostrar mesmo a conciliação, acho válido falarmos, né, sobre bancos primeiro, né, Rodrigo? Agora a gente tem uma mudança importante ali para começar. E depois a gente faz toda a prática aí de uma conciliação. Isso aí, pessoal. A parte de conciliação, como o Marques falou, ela está diretamente ligada a bancos. E por isso que está aqui no menu, bancos e conciliações, né? Quem já utiliza o módulo financeiro percebe que a gente mudou esse nome aqui para deixar um pouco mais intuitivo, onde você vai achar a conciliação. Mas ele já fica, provavelmente, no cadastro de banco que você já realizou. Então, quando você cadastra um banco, vou deixar um banco aqui para a gente, você já vai ter aqui a lista de bancos que você tem dentro do sistema, né? E aqui onde você hoje já gerencia qualquer conta bancária que você vai utilizar. Talvez você utilize o AlbuBank. Então, você faz essa configuração aqui para, a partir disso, conseguir, de fato, receber ali as suas faturas, os seus contratos, as suas contas a pagar e a receber. Pô, o Luciano já deu certo aí. Boa, boa, Luciano. Então, assim, nessa tela de bancos aqui, para quem já conhece ela, ela teve mudança, tá? Vocês já estão vendo aqui que a gente está mostrando aqui essas informações de conciliações pendentes, já está mostrando aqui também o saldo. Esse do saldo aqui é o que o pessoal pedia para caramba, né, Marques? A gente segurou um pouquinho, mas agora vai fazer valer a pena. Sim. O saldo da conta bancária, pessoal, a gente está mostrando ele aqui para vocês. Então, se vocês acessarem essa tela, vocês vão visualizar aqui e pode ser que esse saldo aqui, ele talvez dê um susto. Se você tiver tudo certinho nas contas a pagar e a receber, ele vai, de fato, estar certo, tá? Mas a ideia é o quê, pessoal? A partir desse saldo aqui, que a gente explica, que é o saldo de movimentações dentro do alvo, a gente vai apresentar o que é que movimentou de contas a pagar e o que movimentou de contas a receber, tá bom? E para a gente, de fato, iniciar na conciliação bancária, como eu vou explicar aqui, a gente pede para vocês de fazer uma nova configuração. Se, de fato, a gente ajustar qual é o saldo inicial lá da sua conta bancária na instituição financeira, para que, a partir disso, que realizou a conciliação bancária, os saldos batam, né? Assim, esse é o objetivo geral da conciliação bancária. Se o saldo está batendo, a conciliação está em dia. A gente vê que o saldo está batendo justamente uma preocupação de análise, de ver o que está pendente dentro do processo financeiro da sua empresa. É, exatamente. É o que eu falei anteriormente, pessoal. Então, agora é a hora da gente botar os pingos nos is, né? Então, se eu realmente, lá no meu contas a pagar, eu dei baixa no meu aluguel, eu dei baixa no pagamento daquela parcela do fornecedor, né? E depois no meu contas a receber. Eu informei que eu recebi ali daquele cliente a parcela número 1, informei que eu recebi a parcela número 10 do outro cliente, né? Então, assim, a partir do momento que eu estou dando esses checks dentro do sistema, e a gente vai mostrar isso na conciliação, agora, esse saldo, a ideia é o que o Rodrigo comentou. Então, o que eu tenho aqui no meu Itaú, é o que eu tenho que ter aqui dentro do alvo, tá? Então, o número tem que bater. A ideia de uma conciliação é essa. E aí, eu vou até bater o olho aqui e falar, opa, tem 1.100 ali, então posso fazer algo, né? Consigo fazer um investimento. Três na outra conta, aquela ideia ali da negativa. Então, isso é conciliação bancária, tá? Para, novamente, quem já topou com esse termo aí em algum outro local, em outro, né? Às vezes, em algum outro sistema, etc. Isso é conciliação bancária. Realmente, eu tenho o ok, né, Rodrigo? Que está tudo certo. E aí, como o Rodrigo comentou, ó, temos alguns flags já novos na tela, né? Então, possui conciliações pendentes. Ou seja, o alvo está nos avisando. Fala, ó, estamos aqui em alguns dias, né? Está faltando fazer alguma conciliação. Então, a gente vai mostrar isso na prática. Mas é o que o Rodrigo comentou. Não se assustem com o saldo que vai aparecer. A ideia é que comece agora, né? A gente faça isso. E para editar é muito fácil, né, Rodrigo? Acho que é só clicar nos três pontinhos ali que eu consigo colocar uma nova input, né? Isso. Para quem já vai cadastrar uma nova conta, para quem chegou no alvo agora, vocês já vão fazer isso aqui com o apoio do nosso time de implantação. Aqui já vai disponer o banco. Vocês já vão perceber que já tem essa possibilidade. Mas para você, cliente, que já utiliza, já tem um banco, basta você vir aqui e editar aqui esse banco, tá? Aqui vai ser possível vocês alterarem esse salvo, de fato, para deixar ele de acordo para que a conciliação bancária consiga, de fato, deixar o seu salvo do banco com o salvo do alvo exatamente igual, sem nenhuma diferença. E aqui a gente tem uma coisa muito importante, né, Rodrigo, nessa tela. A descrição do banco, vocês se lembram que vocês podem colocar a informação que desejam, né? Tudo certo ali. Ah, banco Bradesco, agência, conta, etc. Na linha de baixo, vocês vão notar, pode abrir essa daí, por favor, Rodrigo, que tem instituição financeira. Então, tem uma listagem de bancos ali, né? Então, pode clicar aí, Rodrigo, por favor. Olha lá, vocês vão ver que tem uma listagem de bancos mesmo, né? E aí, assim, para quem faz TED, né, diariamente aí, vocês notam que, pô, o Banco Itaú tem dois Banco Itaú, mas é porque tem o Banco Itaú Investimento, e tem o Banco Itaú, que é o Banco Físico, né? Então, assim, é importante, o Rodrigo pode me corrigir se eu estiver enganado, colocar a instituição correta, porque na leitura da UFX, do arquivo UFX que a gente vai demonstrar, é nessa leitura, é com esse depara que ele faz, né, Rodrigo? É a instituição que estiver aí, que ele aceita o arquivo, né? Sim, para fazer a conciliação bancária, a gente conversou, talvez alguém esteja aqui na live, talvez a pessoa não esteja aqui, mas, assim, a gente falou com os nossos clientes para entender quais são as dores deles na parte de conciliação bancária. Talvez quem já utilizou algum outro sistema, e, assim, a gente percebeu que acontece de fazer a importação do extrato errada, assim. Você está na correria do dia a dia, tem que fazer conciliação bancária dos cinco bancos, na hora que chega no Banco do Brasil de fazer a conciliação, você importa o extrato da caixa, aí... Aí é aquele caos. É, aquele caos, né? Então, a gente pede essa instituição financeira sendo definida aqui no banco, pessoal, vai servir para outras coisas futuras, né, do sistema, e agora ele serve justamente para impedir que você importe um arquivo incorreto. A gente vai ler na hora de cortar o seu extrato qual, para ver se é esse banco aqui mesmo, tá? E garantir que você não cometa nenhum erro ali, brigando com o seu dia a dia. Bacana. Então, é isso, pessoal. Então, assim, na hora que for cadastrar, né, como o Rodrigo comentou, uma conta nova, né, ali, se atente-se, né, a instituição financeira que está colocando, e as que já possuem, vocês vão ver que esse menu é novo, né, então, vamos lá editar depois. De novo, vocês vão contar com o apoio do time de CS, né, para aqueles que estão com os nossos CSMs, quem está em implantação ainda, podem, né, os implantadores já irão falar com vocês sobre isso, mas sinta-se à vontade de mandar aqui no chat, falar, ó, estou aqui no processo tal, já quero colocar, então, nosso time já entra em contato de atendimento, independente da jornada, independente da etapa que você esteja dentro do alvo, tá? Então, vocês já possuem isso. E respondendo ali já, acho que a Renata, daqui a pouco, a perguntinha dela sobe, mas sim, Renata, vai ficar gravada essa live, tá, para posteriores consultas aí, mas, assim, não fique com dúvidas. Não há dúvidas, chama o nosso time de atendimento, daqui a pouco vai subir o nosso WhatsApp oficial, aí no chat, né, se você não tem, salva esse contato, que estamos à disposição aqui para falar, né, sobre essa função, marcar treinamentos também, e discutir aí com vocês, caso a caso, tá? Beleza, Rodrigo, pode seguir, né, querido? Vamos lá. Boa. É bom você falar também, Renata, talvez, se você esteja a dúvida de algumas pessoas, pô, a live vai ficar gravada? Vai, tá? Pode ser que nessa live aqui, pessoal, a gente não aborde em detalhes cada, de fato, questãozinha relacionada à conciliação bancária da sua empresa, tá? Por isso que a gente tem o nosso time de atendimento, e a gente também, posterior a essa live, a gente pretende fazer mais lives, tá, de fato, com um intuito web, né, ali, para pegar o sistema, pregar aqui a conciliação bancária, e desviar o site daqui, para, de fato, deixar bem entendido aí para você, para a sua equipe, é bom trazer a equipe que trabalha no conceito para participar dessa live, tá bom? Então, qualquer detalhe, que a gente não abordar aqui, o nosso time, ele vai conseguir te ajudar tranquilamente, mas a gente também pretende fazer outros materiais em live para deixar aqui gravado para você, tá bom? Boa. Bom, adiantando aqui já, pessoal, para a gente conseguir falar sobre todos os fluxos, né, como eu falei, a conciliação, ela está bem automatizada aqui, no sentido de que, você não vai precisar fazer tantos processos manuais, vocês já vão entender na prática como é isso, tá? Mas aqui é importante falar, então, do salvo da sua conta e da data desse salvo. Você vai cadastrar uma conta bancária no Alvo no Alvo, você ainda não tem nenhum orçamento no sistema para essa conta bancária, qual que é a data do salvo que você compre o salvo e a data do salvo que você vai colocar aqui? Você vai colocar o seu salvo de um dia antes de você realizar a conciliação, porque vai ser a partir desse salvo que a gente vai passar a movimentar, né, o salvo do seu banco dentro do Alvo, na sua conta digital no Alvo, a partir dos seus orçamentos financeiros, beleza? Então, vai cadastrar uma conta nova, coloca ali a data de um dia antes de você realizar a conciliação, coloca o valor que você vai pegar na internet bem, no seu extrato, tá bom? Para quem já utiliza o banco, não precisa ficar preocupado se não bater, o nosso time de atendimento vai auxiliar vocês aqui em atualizar esse salvo também, mas a ideia, ela segue a mesma premissa, a gente tem que colocar um salvo inicial aqui dentro do banco, de forma com que na sua primeira conciliação já vai bater os valores de salvo, beleza? Pô, da parte de bancos, a gente já falou aqui um pouquinho do saldo, né, o saldo aqui é extremamente importante, e o saldo aqui é importante deixar avisado, pessoal, que ele é um saldo aqui, de fato, de movimentações que você tem dentro do Alvo, né, então, através da parte de contas a pagar, contas a receber, você já deve ter visualizado, né, esses saldos de algumas maneiras, e aqui a gente vai pegar o consolidado desse saldo e apresentar para vocês. Já adiantando de conciliação bancária, aqui está aparecendo o possível conciliação pendente, porque a gente já, para esse banco aqui, já realizou ali, de fato, a importação de um extrato, já tem conciliação pendente para a gente analisar. Vou fazer aqui com vocês a importação de um extrato para o início, tá bom? Vou explicar todos os detalhes aqui a respeito, mas já se atentem, sempre que vocês acessarem a tela de banco de vocês, e tiver essa indicaçãozinha aqui, é porque tem alguma movimentação do seu banco que não foi conciliada com o lançamento dentro do Alvo. Bom? Pô, legal, vamos para a conciliação, Marques? Acho que o pessoal está... Bora, essa é todo mundo que está aqui na empolgação esperando acontecer. Vamos começar, vamos botar a mão na massa. Legal. Assim como o pessoal já viu aqui um pouquinho antes nas perguntas, tem que ter permissão para acessar a conciliação bancária, tá bom? Então, assim, hoje você tem uma equipe financeira, hoje talvez você tenha alguém que, de fato, vai cuidar dessa parte, na hora de cadastrar o usuário dele dentro do Alvo, você se atente aqui na parte de bancos, ativar essas permissões, tá? Cada uma delas aqui tem um objetivo aqui em específico, a gente explica mais detalhes aqui da parte de conciliação, as demais. Mas assim, através dessas permissões aqui, de maneira geral, você vai conseguir acessar a tela de banco, e você vai conseguir, de fato, efetuar a conciliação bancária. Bom? Vamos lá. Eu vou pegar de exemplo, pessoal, esse banco Bradesco aqui, vou clicar sobre o nome dele. Agora, quando você clicar sobre o nome do seu banco, ele vai apresentar para você os detalhes desse banco, tá? Então, a gente tem aqui, deixa eu pegar um banco que já está aqui aberto, ó, a gente tem aqui o banco, e aqui ele já tem os detalhes desse banco. O que a gente tem de detalhes para um banco, pessoal? A gente tem na primeira tela aqui, já também facilitando a análise, né, de quais são as movimentações financeiras dentro do Alvo, a gente vai apresentar quais são os lançamentos nesse banco, né? Então, se você lançou uma conta a pagar em algum momento, lançou uma conta a receber, ou ainda vai lançar, sempre que você der baixa nessa conta, ela vai ser mostrada com uma movimentação aqui, tá bom? Então, aqui a ideia é a gente mostrar para vocês o que, de fato, já teve baixa, e o que é justamente isso que vai gerar para vocês qual é o saldo de vocês aqui dentro do sistema, tá bom? Quais são os detalhes aqui, pessoal? Aqui você consegue modificar qual é o mês de visualização, talvez você queira fazer uma análise atroativa desses dados, você consegue tranquilamente, tá? E sempre que você tiver movimentação no dia, a gente vai mostrar ele aqui para você no grupinho de dia, tá? Então, eu já tenho movimentações aqui para o dia de hoje, por exemplo, se eu tivesse mais movimentações já com baixa, já seria mostrado aqui para vocês. Legal? E nesse formato aqui, se vocês tiverem várias movimentações, vocês podem aqui ocultar a visualização daquele dia, depois expandir e cortar em um dia em específico. Vocês já estão visualizando aqui, que a gente já tem saldo, e já tem aqui diferença de saldo. Esse banco aqui eu deixei ele já, de fato, configurado dessa forma para mostrar para vocês um cenário em que a conciliação bancária não está em dia, né? Ou seja, existe uma diferença de seu saldo bancário com o saldo do alto. Ou seja, para que a conciliação bancária desse banco, pois ela tivesse um dia, essa diferença também deveria ser igual a zero. Se eu tenho R$1.000,00 lá na minha instituição financeira, lá no Bradesco, aqui no meu banco cadastrado no alto, repetindo os lançamentos, eu também tenho que ter esse mesmo saldo. Tá bom? Então a gente avisa isso para vocês aqui em cima, qual que é essa diferença de saldo, para que vocês forram atrás aqui, de fato, identifiquem qual que foi a conciliação que não foi feita. Assim como, para cada dia aqui, pessoal, a gente vai mostrar para vocês o indicativo de que a conciliação bancária, ela precisa ser verificada, porque o saldo do banco e o saldo dentro do alvo, eles não estão batendo. Beleza? Então aqui, por exemplo... Isso aí, né, Rodrigo? Assim, depois você pode até me corrigir, mas a conciliação, eu já tive N casos de empresas, né, que a gente conversa, e o Rodrigo também conversou, que é um processo que é definido, acho que no financeiro da empresa, né, Rodrigo? A gente teve casos aí que a gente conversou de clientes falarem, cara, aqui eu faço conciliação diária, todo dia, né, assim, baixo o meu FX lá do meu banco e já faço a conciliação do dia, já fecho tudo certinho. Tem casos de pessoas que fazem semanalmente, né, então, assim, ela tira a semana ali, toda sexta-feira ela baixa o arquivo de período também, né, Rodrigo, importante falar, e aí faz a conciliação, né? Então, assim, essa é uma estratégia que vai de vocês adquirirem, aplicarem, é a palavra correta, né? Então, da forma que for melhor para vocês, na empresa de vocês, a gente faz. Então, não há essa obrigatoriedade de dia, semana, o Rodrigo pode até nos reforçar aí sobre isso, mas é algo que inevitavelmente terá que ser feito. Acho que esse é o ponto, né? Como a gente falou, a conciliação é os pingos nos is. Então, inevitavelmente, né, se eu tive ali movimentação na segunda, igual está mostrando, tive movimentação na terça, pô, não tive na quarta, tive na quinta, eu vou ter que conciliar esses três dias, porque eu tenho, né, recebimentos ou saídas aqui do meu caixa, do meu banco-alvo, né, aqui do meu sistema-alvo, que é um contas a pagar, um contas a receber, eu falei que naqueles dias eu tive as entradas ou saídas. Então, eu tenho que conciliar isso depois com a minha conta bancária, tá? E já respondendo o Luciano aí, acho que o Rodrigo depois vai falar sobre isso, de novo, decisão de vocês. Taxas e tarifas, nós conversamos com clientes que eles consideram isso como sendo, sim, um contas a pagar. Então, o que ele faz? Ele vai lá no cadastro, fornecedores, cadastra o banco como sendo um fornecedor e ele lança cada taxa e cada tarifa, né, como sendo um contas a pagar que ele efetuou. Então, pô, paguei R$20,00 de taxa de TED, paguei R$69,00 de tarifa bancária, né? Então, tem clientes que fazem esse tipo de controle. Nós teremos a opção, e o Rodrigo vai falar aqui, de ocultar essa movimentação. Pô, não considero isso como uma coisa para ser conciliado, né? Isso aí é uma despesa operacional, eu faço isso de outra forma. A gente vai mostrar que tem como você ocultar isso, Luciano, e aí o Al vai desconsiderar esse lançamento do seu extrato bancário. Porque essas duas informações, elas vêm, né, inevitavelmente, quando você faz a extração do FX. Então, ele vai ter lá o lançamento, né, Rodrigo? E aí a gente vai ter a opção de poder ocultar e não considerar ele, Luciano, na hora de fazer essa conciliação, tá bom? Mas fica aí para vocês já pensarem. Pô, qual o nível de detalhe que eu quero ter dentro da minha operação? O alvo te permite ter do mais alto ao que vocês realmente consideram como ideal ali, pô, não preciso considerar, tá? Justamente, complementando o Marquesi aqui na resposta a você, Luciano, justamente isso, você pode ou não utilizar, tá, esse controle de tarifa bancária. A gente recomenda que você utilize, tá, e o alvo, ele tem a categoria da sua conta a pagar, entende? Então, você consegue nos seus relatórios distinguir o que é que a gente paga um pagamento ao fornecedor, um pagamento de funcionários e o que é uma tarifa bancária. Isso vai te ajudar futuramente em outras análises, né, que a gente quer trazer para o sistema para entender melhor o seu produto de caixa. Tá bom? A gente recomenda que você faça, de fato, esse controle, mas se, de fato, não fizer parte do seu processo, você vai poder ocultar essas movimentações que são tarifas bancárias e não, de fato, são ali pagamentos realizados. Tá bom? Então, vamos lá. O banco, o que é o alvo aqui? O alvo é o recebimento. O que é esse recebimento, pessoal? Se eu clicar sobre ele, eu tenho mais detalhes do que ele é. Então, assim que eu clico sobre o recebimento, ele pode me gerar aqui a informação de se a conta se ela for conciliada, se ela não for conciliada. Ele também vai mostrar para mim mais detalhes, quais que são o fornecedor, qual que é o cliente daquela conta, tá bom? E a ideia é o quê? Aqui, o saldo do alvo, olha aqui, por exemplo, um detalhe de uma conta, tá bom? Aqui no alvo, você tem mil reais, no caso, você tem mil e cem reais, no seu banco, você tem zero. No caso do banco, como tá zero é por quê? Porque eu ainda não sei qual que é o saldo desse banco, não foi importado ainda para o sistema, o extrato que vai me dizer qual que é esse saldo. A ideia é que, assim que eu importe esse lançamento, esse saldo do banco aqui, ele vai bater com o saldo no final do dia dentro do alvo, dessa forma, essa mensagem aqui, ela vai sair daqui e a gente vai ter esse total aqui igual a zero. Tá bom, pessoal? De lançamento, o que a gente pode falar mais de lançamento? A gente quer facilitar o processo de vocês e, por exemplo, aqui em mais ações dentro da sua tela de bancos, vocês já podem também, se precisar, efetuar um lançamento. Na conciliação bancária, vocês vão ver que vocês vão fazer esse um modelo bem facilitado também, mas se nessa tela você perceber que precisa lançar uma conta, precisa lançar um recebimento, você já pode vir aqui e lançar um lançamento de entrada ou de saída ou, no caso, uma transferência bancária. É um conceito novo que a gente trouxe aqui para dentro do sistema, tá bom, pessoal? Então, a transferência bancária, a gente quer mostrar o quê para vocês através dela? A gente quer mostrar que dentro do alvo, para um banco que você já tem cadastrado, você pegou um dinheiro que estava nele e transferiu para um outro banco também que já cadastrado. Então, não foi, de fato, uma conta a pagar, não foi, de fato, uma conta a receber, foi somente uma movimentação entre as contas que você já possui na sua empresa, que é um processo, sabe, que a gente já sabe que é bem comum assim de acontecer, né? A gente quer ter um contexto específico aqui para essa movimentação para justamente facilitar os seus relatórios posteriormente. Então, transferência bancária, eu posso dar uma descrição para ela, eu vou dizer qual que é a conta de origem, qual que é a conta de destino, vou dizer qual que é o valor, qual que é a data dessa transferência, eu posso adicionar um anexo também, talvez você queira colocar aqui algum comprovante, algum documento que faça referência à sua transação bancária, e é isso. Salvou, ele já vai contabilizar para você também o seu lançamento. Aí é importante, ele vai contabilizar aqui esse lançamento onde a conta destino, no caso, a conta origem, onde saiu o valor, e também vai mostrar lá no seu outro banco a movimentação de entrada da conta destino. Então, é dinheiro que saiu de um banco e entrou em outro banco. Exato. Acho que é muito usado isso aí no dia a dia, para quem tem mais de uma instituição financeira, que utiliza na empresa, essa é uma ação que é comum, você faz essas transferências aí, vai entrar um título financeiro na minha outra conta, então, eu faço uma transferência da conta A para a conta B, então, essa é uma transação muito comum, só que ela vai constar na sua conciliação. E como eu disse, igual o Luciano perguntou, sobre taxas e tarifas, tudo que entra e sai, comumente, ela aparece dentro de uma conciliação. Antes do Rodrigo avançar, só respondendo o Márcio, Márcio, de fato, o Pix, ele é uma forma de pagamento ali que hoje não está disponível, a chave Pix, na verdade, dentro do nosso Alvo Bank, mas nós estamos buscando lhe entender e buscando melhorar nisso, agora sim, uma dica que eu te dou, tenta usar os nossos boletos, os nossos boletos, ele tem compensação de mais um, né, Rodrigo? Acho que o cara paga hoje, cai amanhã, a tarifa dele é baixíssima, se eu não estou enganado, é R$1,99 por boleto compensado, então assim, chega a ser menor do que se você pagasse o próprio Pix, né, a taxa do Pix ali, então a minha dica que eu te dou, talvez, Márcio, fala com o nosso time de atendimento, para você começar a utilizar os nossos boletos, o boleto, ele hoje, ele sai, com o seu nome, sai com o CNPJ, tudo certinho, então é um boleto que vai cair na sua conta do Alvo Bank, da mesma forma, dali você faz pagamentos ou faz transferência para outras contas, mas tenta aplicar, tenta colocar o boleto bancário aí no seu dia a dia, que eu garanto para você que os seus clientes vão aderir, te dar outro profissionalismo, se você for, o Márcio agora está usando boleto, então mostra aí mais uma forma de pagamento que você pode ter com os seus clientes, pede aí, vou já pedir para o nosso time de atendimento depois entrar em contato contigo e te apresentar essa forma de pagar, né? Legal. Pessoal, permitam aqui mostrar mais uma coisa antes da gente importar de fato o extrato, que é importante mostrar aqui dentro da conciliação, tá bom? Eu sei que vocês estão ansiosos, mas aqui em mais ações do seu banco, a nossa equipe de atendimento pode te explicar aqui em mais detalhes, mas é bem tranquilo de entender também. Sim, a gente quer que você, na hora que você cadastra o seu banco, já deixe tudo configurado para efetuar a conciliação bancária, você vem aqui em configurar a conciliação automática e você defina se você quer utilizar esses dois padrões aqui de movimentação aqui para a gente identificar as suas movimentações dentro do alto. É importante frisar aqui, a importação do seu extrato bancário para dentro do alto, para que a gente entenda qual que é o seu saldo, qual que é a sua movimentação, ela vai ocorrer através desse botão aqui, que é a importação do extrato FX. Então, você é um empresário que já cuida de fato de um processo financeiro dentro de uma empresa, você deve conhecer esse formato, sabe que você já consegue acessar o seu internet bank, pedindo o seu internet bank suportar esse seu extrato, vamos falar mais detalhes aqui sobre ele, mas a gente quer que na conciliação não integrar para entender quais foram as movimentações da sua conta e trazer aqui para o alto. Isso é através da importação do seu arquivo FX. Aqui nessa configuração, pessoal, a gente quer facilitar para vocês esse processo de conciliação depois que a gente já sabe quais foram as movimentações lá no seu banco. Então, assim que você importar o seu arquivo com o FX extrato para dentro do alvo, a gente vai ler as suas contas a pagar, as suas contas a receber e vai tentar procurar ali quais são as referências para ela para aquela movimentação. Então, se, por exemplo, no meu dia de hoje eu tive uma entrada de R$100 na minha conta através de um pagamento que meu cliente me fez, se dentro do alvo já existia uma conta a receber também de R$100 e também para a data de hoje, uma vez que você tem essa configuração aqui de cima habilitada, a gente já vai conciliar automaticamente para você. Então, você importou o arquivo de extrato, a gente vai mostrar para você, pô, esse lançamento a gente encontrou uma referência para ele, então ele está conciliado. A ideia da opção abaixo aqui é a mesma, pessoal, que a questão é que pode ser que, de fato, na hora de pagar tenha alguma tarifa, tenha juros, tenha multa, então talvez na hora de cadastrar a sua conta o valor ali ficou um pouquinho diferente, a data ficou um pouquinho diferente, então a gente também vai possibilitar que essa conciliação automática, essa movimentação bancária já trazida para dentro do alvo, seja feita de maneira aproximada também. Então a gente vai olhar aqui dentro de um período de dias e uma variável aqui de valor, uma distância de valores aqui, para poder pegar lançamentos que foram em valor e data aproximados e fazer a conciliação deles aqui para vocês. Tá bom? Então, entendam ali com o nosso fim de suporte mais detalhes, talvez vocês queiram trazer o cenário de vocês, que geralmente acaba vindo na sua movimentação bancária de como você configura esses lançamentos dentro do alvo, e decida aqui se você vai ou não estar utilizando essa opção de conciliação automática. Mesmo que você não utilize aqui a configuração de conciliação automática, a gente também, na hora de importar o arquivo, a gente vai dizer para você que a gente achou uma referência dentro do alvo. A gente só não vai conciliar de fato para você, mas a gente vai te mostrar que tem essa conta aqui, você deseja conciliar ela? É essa mesmo? Sim. Você clica em confirmar, já efetua a conciliação. É, é os checks, pessoal, é o que a gente comentou. Agora é a hora, né? O Rodrigo vai fazer uma importação, literalmente, os checks dos dois lados. Confirmo do lado de cá, né? Visualizei, vi, visualizei e concordei. Basicamente, é isso agora. Legal, pessoal. Então, vamos aqui à parte de conciliações pendentes, né? Aqui a gente vai apresentar para vocês a visualização de mês aqui em cima também, né? O mês de julho, aqui, por exemplo, que a gente está em análise. A gente quer facilitar para vocês esse processo de conciliação de forma com que você consiga, de fato, ver qual que é o dia que tem uma conciliação pendente, né? A gente sabe que no processo de vocês acaba que teve um dia em específico que não entrou uma conta a pagar, que não entrou uma conta a receber, ou talvez tenha entrado alguma movimentação dentro da sua conta que já não tem referência virtual. então, esses dias aqui, eles são justamente os dias do mês em questão na qual você está fazendo análise. A gente deixou uma legenda aqui em cima explicando para vocês o que significa cada uma dessas três cores aqui, e é bem tranquilo de entender. O dia em cinza é o dia que você não teve importação de um arquivo, né? Então, pode ser um final de semana, pode ser, de fato, um dia que você não teve uma movimentação, então, não existem movimentações a serem mostradas aqui para esse dia. Por isso, ele fica nessa cor. A partir do momento que a gente faz a importação de um arquivo, a gente já passa a visualizar a cor verde e a cor em vermelho aqui, tá? Eu já vou mostrar para vocês qual é a diferença dela. Então, vamos lá importar aqui um arquivo. Basta clicar aqui, pessoal, quem explica, né, um pouquinho como é que funciona um arquivo FX, a gente recomenda que você, de fato, vá no seu internet banking, verifique qual é o período que você fez a análise, né, para trazer o status, talvez se faça na conciliação bancária dia a dia, talvez se faça semanalmente, então, dado o processo que você já tem de quando vai ser feita a conciliação bancária, um momento que vai ter que fazer, né, então, você vai pegar esse status e trazer para dentro do álbum. Vai bastar clicar em selecionar o seu arquivo, você vai pegar um arquivo do seu computador e o álbum, ele já vai passar a ler esse arquivo. Então, aqui ele identificou que é um arquivo FX, que ele está válido, vai bastar clicar em avançar. Quando você clicar em avançar, a gente já vai justamente fazer aquele processo, pessoal, de ler o seu arquivo. ou seja, se nesse momento aqui, se tivesse importado um arquivo que não é desse banco, ou talvez se tende a importar um arquivo que você já importou ele anteriormente, o álbum naquela etapa ele ia te dizer, tem algum problema aqui, vai te mostrar o problema, você identifica qual que é ele junto com o nosso time, ou talvez através da própria mensagem, que é bem intuitiva, e já pega o arquivo correto. Aqui já é um cenário que deu certo, então, a gente está quase lá. O que a gente mostra aqui para vocês, pessoal? A gente mostra para vocês qual que é o período de movimentação. Então, se você pega o extrato de uma semana, a gente vai mostrar aqui que vai ter do dia 1º até o dia 10 e com as movimentações. No meu caso, são movimentações do dia de hoje. Aqui embaixo, ele pede para você fazer a confirmação do seu saldo, tá? Essa confirmação do saldo é o quê, pessoal? No seu extrato FX, quando você importar ele para dentro do álbum, a gente já vai saber qual que é o seu saldo, porque lá já é mostrado, né? Mas pode ser que tenha um processo que a gente publicitou que perguntou sobre as taxas em que você queira fazer uma mudança nesse saldo porque você não quer considerar taxas, você não quer considerar alguns tributos ali dentro, então você vai ter a possibilidade de mudar. Uma vez que o seu processo esteve tudo certinho, você não vai precisar ocultar nenhum lançamento, basta confirmar. Então, clicou em avançar, a gente já vai processar aqui o seu arquivo a fim de entender quais são as movimentações ali e trazer para dentro do sistema e aqui é um cenário de sucesso que deu tudo certo aqui na nossa importação. Por último, pessoal, informação importante aqui nessa tela também é isso daqui, ó. Foram importados um lançamento de um lançamento existente no arquivo. O que significa isso? Significa que no seu arquivo que você importou você tinha um lançamento e desse lançamento ele foi importado. Pode ser que quando vocês importarem não fique desse jeito aqui. Por quê? Dentro do alvo a gente vai analisar para saber qual que é o lançamento através de um ID, um identificador que o seu banco ele mostra. Cada movimentação sua tem um identificador. A gente vai ler esses identificadores da sua movimentação para não importar lançamento duplicado aqui para dentro do sistema. Então pode ser que você pegue ali dentro do seu extrato o período do dia 1º até o dia 5º. Depois você vai importar um arquivo do dia 4º até o dia 10º. no dia 4º e no dia 5º a gente já vai ter conhecido quais foram as movimentações e elas vão ser importadas. Então esse é o detalhe clicou em conciliar movimentações aqui e a gente já vai atualizar a tela para vocês e a gente já vê as cores aqui sendo mostradas. Então o que é o vermelho pessoal? O vermelho é uma situação em que você tem uma conciliação pendente. Então é a atenção a gente mostra aqui em cima que significa que tem uma movimentação bancária sua que ela não foi conciliada ainda. Rodrigo, isso aí seria aquela mensagem amarela que nós vimos na primeira tela? Na tela de início lá de banco? Justamente. Justamente. Quando eu acesso a tela de bancos esse banco ele já vai estar sendo mostrado com conciliação pendente. Então você vê nos detalhes qual que é o dia que tem a pendência e vê lá também de maneira geral quais são os bancos que tem alguma pendência. Então você está vermelho aqui pessoal e atenção tem alguma movimentação no seu banco que não foi conciliada. Beleza? Assim que eu efetuar a conciliação ele vai pular para verde. O que é verde pessoal? A gente tem movimentação no dia mas está tudo conciliado. A gente acredita aqui que no caso tirando os finais de semana hoje não vai ter uma movimentação seja tudo verde aqui dentro do banco de vocês e conciliação esteja em dia. Tá bom? Beleza. Vamos cair aqui e aqui a gente já vai chegar a um ponto bem interessante que a gente acabou de comentar na Marquesa que é a gente olhar dentro do alvo e ver se tem alguma referência para aquela movimentação. O alvo ele acabou de fazer isso aqui para a gente. Então ele dentro dessa movimentação que eu encortei que foi uma entrada de recebimento nessa data e com esse valor o alvo ele achou a conta receber no sistema com essa data e com esse valor. Ou seja uma vez que eu tivesse a configuração de conciliação automática já definida lá eu deixei desativado aqui ele já viria conciliado. Mas se você não quiser utilizar essa opção quiser de fato fazer esse controle aqui basta vir aqui e clicar em conciliar. e uma não excluir a outra né Rodrigo acho importante que você pode usar o automático que quando você desejar você desconcilia. Então assim o alvo faz o caminho para você faz o trabalho mas pô não concordo identificou errado que pode acontecer né então se a gente vai pelo porque são dois indicadores né pessoal é o indicador do valor né então tenho 100 reais lançado no alvo tenho 100 reais no meu extra primeiro indicador ok segundo indicador data é a data do dia 18 do 7 né 18 do 7 não é extrato ok eu acho que talvez um terceiro indicador Rodrigo pode nos falar talvez se o ID identifica o fornecedor o cliente o nome ali porque tem extrato Rodrigo que traz o nome do cliente sabe a gente será que conciliaria a gente usa os dois primeiros indicadores mesmo ainda não por enquanto é somente os dois primeiros indicadores que é o valor de fato a data então é isso pessoal então assim vamos dizer que vocês colocaram no automático né pô mas no mesmo dia eu tenho dois de 100 reais né então o alvo apesar dele fazer a conciliação ali ele vai você pode ter a opção de desconciliar então um não exclui o outro tá vocês podem usar a função automática que se verem a necessidade né de fazer a correção nessa hora também faz a correção sem problema legal pessoal vou mostrar pra vocês quais são as opções de conciliação tá no final eu vou efetuar aqui a conciliação esse daqui eu vou deixar ele pro final tá eu vou usar essa é a primeira opção imagina que o alvo ele não identificou essa referência pode ser talvez você não criou essa conta ainda o que você vai fazer você vai precisar acessar a tela de contas a pagar contas a receber criar essa conta não a ideia é que a gente facilite pra você aqui então tem uma movimentação do banco na qual você já sabe que dentro do alvo não tem uma movimentação de referência né um lançamento você consegue criá-la aqui agora basta utilizar a opção nova a gente já preenche os valores de qual que é o valor daquela conta qual que é a data a gente pega aqui a descrição que vem lá do seu banco também e a gente pede de maneira simplificada pra você que você simplesmente informe qualquer cliente então vou informar aqui o meu cliente eu já poderia clicar em conciliar e conciliar essa conta um clique aqui aqui no meu caso eu tenho um lançamento só pessoal que é de forma didática mas se você tiver vários lançamentos aqui basta você fazer isso aqui também clicar aqui conciliar selecionados você já vai fazer isso aqui em massa também sem precisar fazer um a um e essa opção aqui é pra quem de fato quer fazer um cadastro rápido ali pra quem quer efetuar fazer uma informação talvez de um anexo pra conta talvez a informação de uma descrição mais detalhada você pode utilizar a opção mais campos a gente vai abrir pra você o cadastro completo de uma conta a receber ou de uma conta a pagar e lá você consegue colocar todos os detalhes que a gente de hoje já fornece vamos pra outra opção pessoal já expliquei o que é transferência imagina então que esse dinheiro que entrou na sua conta na verdade ele veio de um outro ponto que você já tem dentro do seu alvo dentro do seu processo você vai cadastrar uma transferência então vem na opção transferência no caso ele vai precisar simplesmente informar qual que é a origem porque é um dinheiro que entrou se fosse um dinheiro que saiu seria a conta destino informou pra qual banco esse dinheiro aqui de qual banco esse dinheiro veio no caso clicou em conciliar a gente já vai criar uma transferência pra você e já concilia ela com essa movimentação pode ser que você tenha uns cenários assim em que você não achou a conta e você sabe que essa conta tá lá você quer buscar essa conta ou pode ser que você tenha cenários em que pô na verdade meu cliente ele me pagou aqui 100 reais mas esses 100 reais aqui ele faz referência dentro do algo a duas contas a receber que eu tinha pagou uma atrasada imagina a parcela atrasada ele pagou a parcela atrasada e a parcela do mês justamente tinha dois boletos ali atrasado não pagou nenhum dos boletos fez um pique pra você com esse valor nesse caso você pode utilizar a terceira opção pessoal na terceira opção você vai conseguir fazer todas essas combinações entre criar contas e buscar contas existentes pra de fato efetuar a sua conciliação então aqui na opção buscar conta a gente tem aqui essa tela que vai facilitar pra vocês aqui na busca das contas aqui você pode filtrar pelo período aqui você pode filtrar pelo cliente descrição valor você pode fazer aqui também a diferença o que é uma conta a receber se fosse uma saída de valor a conta a pagar também e um lançamento dessa forma você vai procurar aqui qual que é essa conta a gente quer que quando você procurar essa conta aqui que essa diferença ela seja igual a zero ou seja o total de lançamentos que eu tiver a ser selecionado ela seja igual a zero nesse caso aqui quando eu selecionei um lançamento o valor bateu acho importante frisar né Rodrigo acostume-se em ver o valor zero o zero significa certo né então o zero significa que tudo que eu tinha pra conciliar eu consegui identificar então não sobrou nada então tá 100% certo então quando der zero é que tá ok tá se tiver algum valor ali naquela diferença volta olha os lançamentos novamente que deve ter passado algum então acostume-se na conciliação bancária zero é bom tá diferença zero é que conseguiu bater todos os itens ali justamente mas não se preocupem tá pessoal pode ser que vocês selecione a conta aqui e o valor vai ter uma diferença de um real dez reais alguma diferencinha que talvez seja uma taxa alguma coisa que não tava trazida pra dentro do sistema alvo ainda a gente clica aqui pra vocês e basta na próxima tela você editar esse valor então uma vez que selecionou aqui a conta pagar receber existente ou a transferência tem um lapisinho aqui em que você consegue ajustar o valor dela então se tá faltando uma diferença de alguns centavos aqui de fato pra chegar aqui na diferença igual a zero que o Marquesi falou basta você vir e ajustar ela tá bom? E como é que isso acontece no cenário real pessoal? É como o Rodrigo comentou o cara mandou cem reais né? Mas vamos dizer que ele devia ali duas parcelas de quarenta e cinco ele mandou dez reais a mais de um juros alguma coisa assim né Rodrigo? Então é nessa hora que você ajusta o valor porque o que você recebeu né? era proporcionalmente ele maior então você ajusta e tá tudo certo Justamente a mesma coisa pra criar conta pessoal se vocês precisarem aqui criar contas a pagar a receber ou transferência várias delas pra de fato ser efetuado a conciliação né? O match ali com a sua movimentação bancária seria isso daqui beleza? Nessas opções aqui vocês conseguem de fato fazer toda a combinação necessária pra que seja possível efetuar a sua conciliação se o valor tiver zero o botãozinho de conciliar ele vem bem aqui só pra responder o Luciano né? a dúvida dele se ele precisasse se podia ou não de fato efetuar a conciliação da taxa se chegar um momento se chegar um momento em que você não quiser utilizar isso essa movimentação ela vai vir aqui dentro do seu extrato tá Luciano? Então assim a gente vai mostrar aqui que teve aquela taxa aquela tarifa mas se você não quiser utilizar ela basta clicar na opção ocultar dessa forma esse lançamento aqui ele vem desse grupo aqui de movimentações ocultas onde você tem todo o histórico dele você também pode recuperar depois ele pra efetuar a conciliação mas aí ele não vai impactar com o seu status de conciliação também simplesmente ignorar ele porque ele não faz parte do seu processo Isso é normal né Rodrigo? Nas conversas que nós tivemos com alguns clientes muitos fazem isso né? É uma operação financeira ali que nem todo mundo concilia todas as taxas e tarifas né Rodrigo? Eu acho que fica mais voltado talvez pros principais então assim por isso que nós colocamos isso acho que é importante frisar a gente dá a opção né? Se desejar tudo bem se não desejar tá tudo certo também então pode ocultar né? Ou pode criar os pequenos lançamentos de tarifas Show Pessoal esse aqui é o exemplo eu vou clicar já em conciliar aqui pra gente ver uma conciliação realizada então cliquei aqui em conciliar já mostra aqui pra gente que tá conciliado o diazinho aqui que tá bem vermelho ele já fica em verde tá? Se a gente for aqui na parte de lançamentos atualizar aqui os nossos lançamentos a gente já vai conseguir ver que dentro desse cenário que eu mostrei aqui pra vocês o meu saldo do banco ele tá batendo pode ser que a mensagem pessoal ainda apareça pra vocês em algum dia no dia que você fez o lançamento de saldo inicial então sempre um dia antes da importação do seu arquivo pode ser que tenha essa mensagem mas ela não é de papo que define se tem uma conciliação pendente ou não você não tem mais conciliação pendente tá verdinho o dia o saldo do seu banco tá batendo com o saldo do aula e você tem aqui uma diferença diferença de valor igual a zero então esse é um cenário de banco em que a conciliação bancária dele tá em dia e a gente mostra isso aqui pra você através da sua legenda aqui no verde legal pessoal? a gente já tá aqui no horário pra gente finalizar qual é uma informação importante pode ser que vocês estejam pensando pô e se a gente fizer uma conciliação errada e se eu busquei mesmo com tudo que a gente explicou o FX só lendo o mesmo banco né então só tem tudo e se eu conciliei o dia errado Rodrigo? é aí é bem fácil pessoal basta clicar aqui na opção desfazer conciliação tá e ele já vai voltar pro status aqui incorreto o status de conformidade tem símbolo vermelhinho você vai poder selecionar a conta correta tá bom? então sempre tem esse processo aqui de conciliar e remover a conciliação é importante que a gente tenha frisado também que assim vocês vão ter todo um histórico disso aqui aqui em mais ações tem o histórico de conciliações aqui a gente vai apresentar pra vocês quando vocês importaram um arquivo quando que foi efetuada uma conciliação quando que foi desfeita uma conciliação quando que ocultou uma movimentação então se precisar em algum momento entender o que aconteceu ali a nível de qual que é o histórico daquele banco a nível de conciliação vocês conseguem facilmente identificar aqui bom, instalo pra vocês qual que é o evento quem que é o usuário qual que foi a data e hora aqui pra ajudar nessa auditoria legal pessoal é é isso aqui da parte de conciliação assim vocês vão no dia a dia de vocês na hora de implantar a conciliação vocês vão ver que tem bastante fluxo aqui nosso time de suporte vai estar disponível nosso time de atendimento como um todo vai estar disponível pra auxiliar vocês aqui efetuar a primeira reportação do seu arquivo efetuar de fato ali a conciliação bancária tá bom a gente vai ficar à disposição aqui pra vocês que nem eu falei a gente pretende fazer mais materiais como esses aqui mais lives dentro do falando sobre o álbum sobre como utilizar as funcionalidades do álbum como isso pode se encaixar no seu dia a dia e numa dessas a gente vai abordar aqui em mais detalhes trazer cenários cases reais aqui de conciliações tá bom pessoal respondendo aqui o Luciano o saldo da conta fica no dashboard financeiro o dashboard financeiro Luciano você vai ter o saldo no caso de todas as suas contas então mesmo comportamento que é hoje né Rodrigo a gente traz a visão geral Luciano por enquanto tá o saldo da conta ela fica especificamente ali no banco mesmo tá fica especificamente no banco mas fica aí já uma dica uma melhoria pra gente continuar melhorando o álbum né continuar trazendo quem sabe aí possivelmente uma abinha aí dentro desse dashboard financeiro né Rodrigo pô clica numa abinha ali e aí traz uma outra coisa mas a ideia Luciano quando a gente fala de conciliação é conseguir te apresentar separadamente então você tem que saber o que aconteceu no banco do Brasil tem que saber o que aconteceu no Bradesco você tem que conseguir saber o que aconteceu no Itaú né Rodrigo eu acho que por isso que por enquanto fica lá naquela tela do financeiro bancos e conciliação porque lá você tem a visão né estratégica e a visão realmente do que está acontecendo com cada com cada banco que você utiliza quando é um banco só um banco só acho que naturalmente eles vão né ter o mesmo resultado ali nas duas abas então você usa natural mas quando a gente fala de mais de um banco né realmente eu preciso te apresentar como é que está a vida financeira em cada em cada conta sua por isso por enquanto separado dentro do financeiro bancos e conciliação mas fica aí já para a gente lançar esse registro de melhoria depois aí Rodrigão com certeza legal pessoal acho que o Rodrigo ia comentar isso porque como ele falou vamos trazer esses conteúdos né o Rodrigo já deu mais um spoiler que a gente está querendo montar para os nossos clientes esses webinários né e aí trazer poquês real a gente chama aí quem sabe um cliente a participar né vamos estudar tudo isso para poder trazer da melhor forma para vocês legal pessoal é isso a gente agradece bastante a participação de vocês a gente mais uma vez se coloca à disposição para qualquer dúvida qualquer sugestão de vocês acesse a nossa comunidade né a gente tem um botão para a comunidade do Alba a gente fez uma publicação lá falando sobre a conciliação bancária pessoal e a ideia é que a gente vai estar sempre falando para vocês na comunidade o que a gente está trabalhando o que já ficou pronto assim como a gente recebe de vocês ali diariamente sugestões de como melhorar o produto a gente olha isso com bastante carinho tá bom bastante atenção para trazer melhorias para o Alba que vai fazer sentido para o processo de vocês ajudar a empresa de vocês a crescer tá bom bom pessoal é isso agradeço aí pelo tempo de vocês né aqui nessa live foi muito legal participação de todos né eu sei que é uma funcionalidade muito esperada terá muitas dúvidas usem e abusem do nosso departamento de atendimento cada empresa tem a sua rotina de conciliação mas eu garanto dá para fazer dentro do alvo dá para a gente trazer para cá e trazer mais clareza de como é que a empresa de vocês aí está usando o dinheiro para onde é que está indo como é que está sendo o lançamento às vezes é na conciliação que você percebe pô isso aqui saiu meio salgado né isso aqui foi meio fora de base esse recebimento aqui a gente não estava esperando então a conciliação vem para ajudá-los aí a ter essa perspectiva seja diária semanal da forma que vocês fazem a conciliação eu acho que a gente está preparado para isso né Rodrigo e o módulo financeiro reforço de novo quem veio para ver essa função ainda não conhece não utiliza essa função né não tem ainda no pacote ali o módulo financeiro nos acionem através do número aí que nós colocamos na tela vamos marcar apresentação vamos marcar um teste sem compromisso tá a alva a gente faz muito isso pô vamos testar vamos treinar e aí aplicou legal coloca no pacote e segue o jogo então a gente tem essa liberdade aí e o departamento de atendimento está aqui para ajudá-los nisso aí beleza Rodrigo uma boa noite meu querido agradeço aí a sua participação deixa um recado final para a galera aí é isso pessoal obrigado Marques pela participação obrigado pessoal todo mundo pela participação a gente conta mais uma vez aí com a contribuição de vocês passando para a gente como é que como é que o produto está indo como é que o produto pode melhorar bom a gente pretende fazer mais lives dessas aqui trazendo mais novidades para vocês bom é isso pessoal a gente agradece uma boa noite para todo mundo e valeu